Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer esse espaço, gostaria de agradecer a Fundação Perseu Abrano, o Instituto Lula, a liderança do professor Márcio Pochman, a todos os colegas e a todas as colegas do Grupo do GAT. Foi um período difícil da história da humanidade, onde a gente se encontrava ali para pensar o Brasil e pensar de uma maneira crítica, mas, ao mesmo tempo, também pensar caminhos e alternativas de uma maneira interdisciplinar, buscando alternativas, caminhos novos, sem tentar cair nas velhas formas que já não respondem mais. Então, participar desse grupo, dessa proposta, foi uma grande satisfação e um grande aprendizado, porque, por vezes, nós dialogamos muito fechado nos nossos grupos, replicamos as mesmas ideias, e aí essa oportunidade de estar reunido aqui nesse grupo, nesse projeto, foi muito interessante. E, retomando um ponto que a professora Rose trouxe aqui na apresentação dela, é muito interessante, focando especificamente na questão do Estado híbrido, nós pensarmos que o neoliberalismo não vem somente como políticas econômicas dos anos 70, 80, 90, e se consolida no Brasil nos anos 2000, mas como um projeto que representa uma nova mentalidade, uma nova cosmovisão, e isso se replica em vários níveis da sociedade. Eu percebi isso uma vez, indo na escola do meu filho, onde as professoras estavam apresentando o projeto pedagógico da escola, da disciplina, e aparecia a fala recorrente em todos os anos, e precisamos retomar o protagonismo dos nossos jovens, empoderar os nossos jovens. Percebe-se que, por detrás disso, há toda uma lógica argumentativa representante dessa ideia neoliberal na formação dos jovens. E isso é replicado nos modelos, nas tecnologias que têm se adotado, nessa rápida processo de digitalização do mundo, onde a gente vai adotando as ferramentas digitais dadas pelas plataformas neoliberais, controladas por cinco empresas no mundo, e que a gente não percebe. As facilidades que, por exemplo, o Google oferece, todos os serviços, desde o Google Maps, o Google, a gente não percebe que é uma forma do capitalismo nos controlar. E mesmo quando a gente vai para o online, que é uma facilidade, foi importante para a gente, mas é uma forma muito individualizada de interação. E a gente tem dificuldade de construir compromissos e projetos para o futuro. Então, eu acho que esse livro é um pouco a materialização do desafio que a gente tem para retomar a discussão, para construir um outro tipo de país e um projeto contra-hegemônico do modelo neoliberal que está vindo por aí, que adora um fascista para implementar a sua agenda. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Novamente, reforço um pouco a ideia de que foi muito prazeroso encontrar pesquisadoras e pesquisadores com tanta potência em suas áreas de estudo no momento em que precisávamos pensar coletivamente, mesmo no isolamento. e me sinto contemplado pelas falas dos colegas. No capítulo que a gente tratou do mercado de trabalho, com as pesquisadoras, a Regina, a Bárbara e a Flávia, tentamos nos afastar um pouco da conjuntura, e ali é até complicado, porque o tema do trabalho estava posto na pandemia e ninguém sabia exatamente. A cada momento tinha uma nova política de relaxamento da jornada de trabalho, de auxílios, e tudo isso movimentava um pouco a conjuntura do mercado de trabalho. Mas aceitamos o desafio de pensar também isso em termos de estrutura. E ali deixamos algumas hipóteses, que eu acho que elas estão amadurecendo, para pensar um pouco o que é o mercado de trabalho nos últimos dez anos. E a gente tem a impressão, ele estava posto, é uma reflexão que precisa amadurecer, que o ciclo de ascensão do mercado de trabalho, que se inicia, de certa forma, no começo dos anos 2000, mas ganha fôlego pós-Palocci, digamos, ele apresentou limites, e a gente entrou na nova conjuntura do mercado de trabalho, em meio à mesma estrutura de alta informalidade, baixos salários, alta rotatividade, trabalho precário, trabalho autoritário, mas que a conjuntura se agravou muito. Então, podemos pensar em 2015 e 2016, a crise social, política e econômica, colocando um ponto de partida desse momento que a gente vive até hoje no mercado de trabalho. Então, de certa forma, a classe trabalhadora tem sofrido muito, ela teve essa crise de 2015 e 2016, a crise da pandemia, que afetou brutalmente a capacidade de emprego e renda da classe trabalhadora, com mudanças estruturais, quando a gente vai parar para pensar na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, e na agenda da austeridade fiscal permanente, que não dá brecha, e que tem sempre uma nova rodada. São os pisos constitucionais que vêm por aí, tem sempre uma nova rodada de arrocho. Então, não é só o mercado de trabalho na sua dinâmica, mas também as questões institucionais que atingem brutalmente a classe trabalhadora nesse período entre crises. Então, ali estava colocado um pouco esse embrião, e também tratamos, já que para pensar um pouco para frente, a questão do trabalho para o aplicativo. não sabíamos que tipo de debate teríamos hoje, em 2023, na verdade, nem sabíamos que teríamos um 2023, naquele momento. Mas a questão é muito atual, continua atual, e não temos certeza se os caminhos que vamos tomar são os caminhos mais adequados, mas vamos ter que continuar um objeto em permanente análise, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas, certamente, é um debate que a gente trouxe, e acredito que com muita qualidade nesse livro. E obrigado por congregar esses pesquisadores, Marcelo, ao Poshman também, que foi muito rico poder compartilhar esse momento com vocês. Parabéns pelo livro, parabéns por esse evento também de hoje, que foi importante. Eu quero fazer duas observações sobre a fala da Rose Nilce. Nós estamos pegando como exemplo a reunião do cupom de ontem, etc. Agora, eu não li o texto, mas eu sei que vocês falam do neoliberalismo, etc. Até onde será? Rose e Manzano também pode ser. Nós estamos falando, nessa política, por exemplo, de subir e descer os juros. Até onde é, digamos, o mercado? Porque se pensar, seja sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, nós temos isso. O mercado está solto, tanto com um quanto com o outro. Só que um é mais seguro, etc. E é mais realmente projeto político ideológico. Se a gente olhar, eu vi o gráfico hoje, e mesmo na discussão de Estado híbrido, aí eu acho que vale até para os dois, não sei. Isso que eu queria te ouvir. Porque a questão dos juros é outra, mas está atrelado. Eu vi hoje um gráfico na Folha, que sobre o Bolsonaro, subiu lá em cima, aumenta. E diminui. O Lula está diminuindo. Então, até onde, Rose e Manzano, é mais um projeto político ideológico do que pressão de mercado? Por isso que eu fiquei pensando. E para a Nilce. Nilce, eu não acho, por exemplo, o problema de planejamento no Brasil é a questão da implantação inadequada dele. Não sei se eu estou errado. Eu trabalhei na Hidrosservice muitos anos, e eu vi a interesse, quer dizer, quando se fazia projetos, eram muito bem feitos. Nós fazíamos muito bem feitos. Mas até chegar a ser implantado, ele era desvirtuado por uma série de interesses. Porque você falou que está quase que fazendo um rebate para a ideia de que o planejamento é possível. Ele pode ser. Agora, eu fiquei impressionado impressionado quando você fala que é isso, que você espera um grande planejamento territorial que remodele toda a população do território brasileiro. Isso é a China, não é não? Quer dizer, a China fez isso. O que é isso que você está propondo? É um projeto... Quem é que pode fazer um troço desse? Eu até comentei com o Claudinho. Pô, isso é autoritarismo. Sei lá, só para discutir. Eu tenho duas perguntas. Uma seguindo essa lógica. Como é que você pode pensar radicalmente no momento em que a extrema-direita cresce no mundo inteiro, antissistema. Ela se coloca como o antissistema. Isso é nítido. Alguns chamam de neopopulismo, populismo. Para mim, eles são neofascistas. E como todo fascismo tem uma irracionalidade muito pujante. E eles se colocam como antissistema. Mas não tem coerência. Não querem encontrar coerência. Mas eles dizem, tem que romper com tudo isso. Nós estamos indo para ser o sistema. E a gente acha que vai ganhar. Sendo que eles destruíram o centro do país. Eles têm a hegemonia da direita porque eles são antissistema. Nós, que éramos antissistema, deixamos de ser. Então, fala o seguinte, como é que você vai enfrentar os problemas econômicos do mercado de trabalho se nós não temos uma política que coloca a tecnologia, por exemplo, como uma questão crucial e que tem que ser apropriada soberanamente no nosso país? Então, como é que você... E no caso das cidades, como é que você faz uma reorientação radical das cidades colocando carro, veículo de transporte individual, no coração da cidade? Todos os nossos planejamentos e as leis de plano de diretor nem pensam isso muitas vezes, são feitas em direção, em função do carro. É um absurdo. Não é em função do coletivo, do transporte coletivo, da reorganização das praças, dos espaços urbanos. É um urbanismo que eu acho muito voltado à perspectiva neoliberal. O fracasso das cidades voltadas ao carro, que tanta desgraça traz para o meio ambiente e etc., ele agora tem um irmão mais novo que se chama carro autônomo. Ou seja, o fracasso do carro agora vem com o fracasso da inteligência artificial aplicada ao carro. Cadê a crítica disso? Então, era isso que eu queria que vocês se posicionassem. O que vocês acham? Vocês não acham que está faltando uma radicalização nos nossos projetos? É isso. Bom, acho que cheguei onde eu queria. Bom, em relação à pergunta sobre a... Eu vou começar de frente para trás. Em relação à pergunta sobre o carro autônomo e a autonomia dos carros, eu vou usar essa pergunta, Sérgio, para responder a pergunta que se chama... Desculpa, Miguel. Vou usar a pergunta do Sérgio para responder a pergunta do Miguel. Essa pergunta eu usaria para responder ali, para dizer o seguinte. Quem é que vai fazer a direção do que é o futuro, se não é o modelo chinês? Quem é que vai fazer a direção do que é o futuro? Em 1940, o Brasil tinha 30 e poucos por cento da sua população urbana e o resto rural. Nos anos 60, isso se inverte. E hoje nós temos uma cidade como São Paulo, uma metrópole, a região metropolitana, com, sei lá, mais de 20, 20, sei lá quantos... Está sempre batendo, deve ser mais ou menos 20 milhões de habitantes. Como é que a gente pode tomar isso como um dado natural? E tomar o modelo chinês como um dado autoritário e ditatorial? É essa a pergunta que a gente está colocando aqui. e é um projeto que é óbvio, não é daqui para amanhã, mas é isso, nós precisamos pensar o carro autônomo. E o que isso vai significar? Nós não podemos entender e admitir o carro autônomo como um dado natural do mercado que alguém fez, alguém inventou, porque isso é do livre mercado. Não é, tem um projeto, tem um projeto de sociedade colocado. E aí, isso está diretamente relacionado à ideia do sistema e do antissistema. Para mim, contra-hegemônico, hoje, é falar em Estado, em reorganização de Estado, em reconstrução de Estado, em capacitação administrativa de Estado, em planejamento. Para mim, isso é contra-hegemônico hoje. E tudo que se diz contra-hegemônico, para mim, hoje, é hegemônico. Porque a história muda. Então, você vai lá nos céus furtados, nos anos 70, ele está dizendo assim, quando você abdica da sua possibilidade de projetar, de planejar, é porque você está delegando ao outrem essa possibilidade. a minha discussão com os meus colegas, é que quando a gente abdicou da capacidade técnica do planejamento para defender o planejamento participativo, aquilo tinha uma localização histórica. A localização histórica, hoje, a meu ver, pede outra direção. por quê? Porque o mundo está chipado. E os movimentos sociais, grande parte deles, está, como é que chama isso? É algoritimizado. Tem uma parte dos movimentos que tem uma autonomia, tem outra parte que está direcionada, porque é essa tecnologia do mundo digital, dos aparelhinhos que todos nós temos nas mãos, que nos atravessa. Então, se a gente só colocar nas mãos da organização social e das demandas imediatas, as demandas imediatas estão diretamente coladas ao que é o sistema hegemônico. No campo da habitação, por exemplo, não estou negando que é absolutamente necessário pensar políticas habitacionais e responder ao que é a demanda dos movimentos sociais em relação a isso. Por outro lado, a demanda deles é pelo imediato. E esse imediato, ele, inclusive, por quem está relacionado ao pensamento da pesquisa científica dentro da universidade, e a gente tem que pensar que grande parte dos movimentos organizados hoje estão dentro da universidade, nós temos uma condição privilegiada para pensar para além do que são as nossas demandas imediatas. Então, é um pouco essa mesmo a provocação. Como que a gente retoma a ideia do planejamento como um instrumento de disputa pelos recursos públicos do Estado, e não como uma gerência, como virou como um gerenciamento a partir dos instrumentos urbanísticos, etc., do que é a demanda da sociedade ou do mercado, etc. Nem sempre essa demanda, ou, na maioria das vezes, ela está muito direcionada pelo que define os próprios interesses dos setores hegemônicos e do capital. Também estou aqui pensando um monte de coisa, então, desculpa se eu fui meio desconexa na resposta. só mamão com açúcar. Só assunto simples. Enfim, não tenho resposta para essas questões, claro, mas alguns comentários. Eu acho assim, desde logo, eu acho que o principal problema que perpassa todas essas questões é que a democracia não combina com o capitalismo, com a economia de mercado. E a gente está vivendo esse mal-estar. A gente vai sendo sequestrado, sequestrado as nossas possibilidades enquanto a soberania popular está sequestrada. Isso se manifesta em todas essas camadas. Eu tenho dúvidas, aliás, a respeito disso, exatamente quem é mais democrático, o Brasil ou a China, ou quem é mais autoritário. Eu estive na China no ano passado, tomei um susto enorme, não porque lá o governo seja autoritário, mas simplesmente porque o governo não deixa funcionar o Google. E aí eu percebi como o Google é autoritário, porque o Google cuida da minha vida inteira. Tudo. Eu não tinha como ir na esquina, eu não sabia ir, eu não tinha como ver e-mail, Google, eu não tinha como conversar com a minha mulher, não tinha como fazer nada, porque tudo da minha vida era Google. O tradutor era Google, estava no sistema Google. Aí eu fiquei pensando, quem é autoritário da vez aqui? O problema é que eu não tinha instalado os aplicativos alternativos e fiquei boiando. Então, eu acho assim, é esse o maior estar, profundamente isso. E na economia isso está ficando muito claro. Eu não acho que é só um problema ideológico, o Banco Central, porque as pessoas, na verdade, apoiam. Eu acho que as pessoas votaram no governo, uma maioria estreita, foi difícil, sabemos de todos os problemas da eleição, votaram no governo que tinha na sua agenda fazer uma política econômica, vamos dizer assim, expansionista, de fazer a economia crescer, de voltar, mesmo que as pessoas não tenham clareza, nem todo mundo sabe que isso passa pelo COPOM, pela decisão do Banco Central, mas apoiaram esse governo. E esse governo era claramente um governo que se propunha a mudar a política de taxa de juros alta, um governo que se propunha a melhorar o gasto público, a avançar o gasto público, recuperar os orçamentos dos diversos ministérios. E o governo não consegue fazer isso. O governo, a política econômica tem três ferramentas básicas, taxa de câmbio, política monetária, política monetária com a taxa de juros e o gasto público, a política fiscal. O governo não consegue usar nenhuma delas, está tudo capturado pelo mercado. A única que a gente teria, que é a política fiscal, para o governo sobreviver, o Haddad teve que apresentar um arcabouço fiscal que trava o governo, que não permite o governo andar. E por que ele teve que apresentar isso? Porque tinha uma chantagem feita pelo mercado que se ele não apresentasse um arcabouço fiscal tal qual o mercado deseja, a taxa de juros não ia cair. Ele fez o que o mercado queria, a taxa de juros não caiu e agora eles começaram a subir porque eles arranjam sempre um argumento. Agora dizem que a economia está indo para o pleno emprego, imagina que a economia está indo para o pleno emprego. Dizem que o superávit fiscal que estava previsto para ser zero nesse ano e 1,5% no ano que vem vai atrasar nessa programação, então isso é o descalabro. Isso revela que, na verdade, votar num governo com o qual a gente concorda não muda nada, certo? Ou muda muito pouco. É claro que o governo tem conseguido avançar em algumas coisas, mas é muito limitado. Então eu acho que o grande problema em última instância é esse, e não é só do Brasil. A gente pensa nos Estados Unidos. A maior parte da população americana é contra a postura de Israel em relação aos palestinos, são a favor da paz na faixa de gás, etc. A maior parte da população. O governo americano continua apoiando, fornecendo armas, etc. Na Europa, se a gente for olhar, na Alemanha, a mesma coisa, a população é contra e o governo alemão apoiando Israel. Então eu acho que a gente está vivendo esse problema de uma maneira muito dramática neste momento da história. Certamente isso já vem em algum tempo, mas me parece que, neste pós-pandemia aqui, nessa saída, isso se explicitou de maneira ainda mais radical. Enfim, talvez não é só uma questão da... Ou, certamente, essa questão política passa também pelas novas mídias. Acho que essa é muita discussão que vocês fizeram na discussão sobre o Estado híbrido. Quer dizer, a gente perdeu um pouco a maneira de dialogar com a sociedade. E aí a gente está nesse papel curioso, que tem a ver com a pergunta do Sérgio Amadeu, que nós viramos defensores da ordem. Então a gente, que era a favor de mudar o sistema, somos hoje defensores da ordem. Eu lembro que o William Nozack falava isso, olhando a história do Brasil, ele chamava a atenção para uma contradição curiosa, que os governos trabalhistas no Brasil, eles tinham uma dupla missão sempre que eles assumiam. Isso começa com Vargas. Eles tinham ao mesmo tempo a tarefa de fazer, desenvolver o capital, o capitalismo, porque precisava mesmo para a gente avançar a nossa indústria, os nossos bancos, o que quer que seja. E, ao mesmo tempo, melhorar a vida dos trabalhadores. Mas essa é uma tarefa em glória, porque é uma relação contraditória, avança e gera problema, de fato. Então a gente continua, mais uma vez, lutando para defender a força do capital, para que o capital brasileiro avance. E eu estou torcendo para que novas empresas venham aqui, produzir automóvel elétrico e tal. Mas, ao mesmo tempo, tentando fazer com que o trabalhador melhore a sua condição nesse jogo, e essa discussão é muito difícil de ser feita junto, quanto mais com todos esses problemas ideológicos, comunicacionais que temos no dia de hoje. Enfim. Passo a batata quente, para você. Vamos lá. Bom, acho que assim, essa questão, quando o Miguel fala da questão ideológica, é que o mercado é ideológico. E ele está... Eu sempre fico pensando em uma questão que a gente fala assim, os neoliberais odeiam o Estado. É uma mentira. Eles querem o Estado para eles gerirem para eles. Essa, então, quando eles chegam ali, é o que a gente viu. Então, imagina o Guedes no Estado, gente. Então, claro, fez todos os negócios que ele pôde para ele e para os seus, usando toda a estrutura, o híbrido é isso, usando toda a estrutura do Estado. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Quando um campus está ali, ele está a serviço, não é só do mercado do ponto de vista financeiro. E acho que o Cláudio, quando fala, fala isso, está do ponto de vista financeiro, evidentemente, do ponto de vista econômico, mas está do ponto de vista ideológico e também de um ponto de vista que a gente poderia até chamar aqui, quando o Cláudio fala da questão das mentalidades, de um ponto de vista da subjetividade. eu fico, sempre me lembro e falo muito disso, alguns já me ouviram falar disso, acho que tem dois autores franceses, o Laval e o Dardot, que tem um livro que se chama A Nova Razão do Mundo. Eles estão falando do neoliberalismo. E, nesse livro, eles têm um capítulo que se chama A Fábrica do Sujeito Neoliberal. Então, ele vai mostrando todos os pontos de captura promovidos por esse ideário neoliberal e aí chega numa questão que é superimportante, que é o papel das mídias digitais e todas as suas formas hoje. E é um papel importante, por um lado, numa produção e disseminação de um tipo ou de uma perspectiva sobre a realidade, de produção e de desinformação em larga escala. E aí vem a questão do sistema e do antissistema. Então, ali, por inúmeros mecanismos, ferramentas importantíssimas, eles conseguem deslocar essa perspectiva do que é sistema e do que é antissistema. E faz uma coisa meio barata-voa e quem está voando somos nós. Esse é o grande embrólio em que estamos. Então, eu acho que, nesse ponto, tem uma questão que é você ganhar corações e mentes. Então, essa produção, eu sempre gosto muito de lembrar quando o Foucault fala da positividade do poder, é uma positividade que eles estão fazendo. E aí, pegando a questão a nós, sobrou o quê? Defender a democracia liberal. Nós estamos muito mal quando a gente defende o híbrido. Quando a gente defende isso. Porque daqui para lá é bom, é o abismo. Então, eu acho que esses são alguns dos elementos que nos mostram, quer dizer, que se, toda uma crítica ao liberalismo importante, necessária e tal, mas o avanço que o neoliberalismo faz nessas questões com os dispositivos, as técnicas, as ferramentas, agora, vamos pegar aí, pelo menos, da segunda metade do 20 para o 21, é avassalador. Então, faz com que, muitas vezes, nós tenhamos que defender instituições que nos agridem. E nos agridem, estou falando, a nós quem? Os trabalhadores, as trabalhadoras. Esse é o grande embrólio. E aí, eu acho que a nós, talvez, então, quando a gente fala da necessidade de uma radicalidade, nossa, e é importante, mas eu acho que a gente não radicaliza porque a gente não consegue entender. Era isso que eu estava falando. Fico muito feliz que a gente crie espaços e elementos para entender e para entender a perspectiva de onde vamos nos, onde vamos radicalizar. Porque, senão, radical fica defender esse Estado que nos oprime. Homens, mulheres, trabalhadores, etc. E que a face que nós mais conhecemos do Estado é aquela que nos tira direitos, nos oprime de muitas formas, não só nos oprime com a polícia, etc., de muitas formas, nos tira direitos todos os dias. Então, eu acho que quando a gente está trabalhando com essa caracterização de um político ideológico, é porque nada mais ideológico que o mercado. Ele se coloca como se não o fosse, mas ele é pura, é ideologia em Estado puro, bruto, e coloca, e eu acho que vem nos encurralando, nos encurralando, e nessa dificuldade, não só de entender esses tempos, mas desenvolver uma analítica e formas de enfrentamento. Então, quando o Manzano fala que é, a gente ganhou a eleição por pouco, e nós vimos, nós vimos, e eles usaram, e não é, muita gente fica fazendo cálculos, ah, quantos votos teríamos se não tivesse as apreensões de veículos no Nordeste, podemos fazer vários desses cálculos. O que é importante para nós, quer dizer assim, um campus neto estava fazendo o que durante aquela eleição com a política de juros, que hoje ele não fala? Estava fazendo o que? Estava fazendo serviço para o Bolsonaro. Então, é isso sempre. Claro que isso vai modulando e que não está agora numa configuração que nós temos de retomar algumas políticas do campo progressista, evidentemente que agora qual que é o papel do neoliberalismo? Bloquear. É exatamente isso. É bloquear por inúmeras estratégias e isso da eleição do Copom ontem a isso. Então, eu acho que quando nós estamos falando nessa necessidade de que nós desenvolvamos também uma analítica um pouco mais sofisticada para dizer assim, não dá para defender determinadas instituições que são... E aí, assim, vou fechar aqui, retomo, vou falar uma coisa densa agora, que é, eu sempre lembro do Marx no 18 Brumário. que é um livro importantíssimo que o Marx está batendo no avanço da socialdemocracia e na composição. Então, é como se o Marx falasse assim, então, gente, até onde nós vamos? Ou seja, até onde nós vamos com as meias palavras para fazer um enfrentamento que seja, de fato, efetivo para tentar colocar uma coisa nos trilhos que dizia assim, então, você não é antissistema, você é fascista, você é contra aquelas políticas que... E nós não vamos, não estou dizendo desta forma, mas esse tem que ser o conteúdo, porque senão, o que nós vemos? Eles se apropriando dos termos da democracia, se apropriando da liberdade, imagina, um Elon Musk falar que está defendendo a liberdade de expressão com o Twitter, com o X, e a gente está fazendo o quê frente a isso? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Miguel, por isso que é ideológico. Só uma anedota curtinha aqui do dia de hoje. Não sei se vocês viram o artigo do Reinaldo Azevedo, desse figura polêmica, um verdadeiro camaleão brasileiro, mas ele chamou atenção para uma coisa interessante, que sobre a votação do Banco Central, que a imprensa, a Folha de São Paulo, parece que teve manifestação de vários analistas de mercado e no valor econômico e tal, dizendo o seguinte, o curioso é que a votação, ao lerem a votação, que os votos dos que eram do Bolsonaro foram votos técnicos. Por que foram votos técnicos? Estavam de acordo com a opinião do mercado que tinha sido apurada lá pelo Bolotim Focos e tal. e os votos dos diretores que foram indicados pelo Lula foram ideológicos, que estavam claramente vinculados a outros interesses. Agora, os únicos votos que eram legítimos politicamente eram os do Lula, esses foram considerados ideológicos. Os outros foram considerados legítimos porque eram técnicos e afinados com as expectativas de mercado. Quer dizer, é uma inversão completa, é uma radiografia. O Reinaldo Azevedo escreveu um breve artigo muito bom sobre isso, chamando a atenção.